Naquele tempo as dificuldades eram muito grandes, naquele tempo que eu falo é naquele tempo que já passou, naquele tempo que fazia parte da nossa infância, são momentos que ficam, apesar da nossa idade, ficam na nossa memória tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que foi vivenciado, tudo aquilo que foi presenciado, e nós, quando nós éramos meninos, e para você, de repente, também, que hoje já tem uma idade mais avançada, no tempo que você era menina, naquele tempo a família era muito valorizada, muito, muito valorizada, coisas que hoje a gente nem percebe mais, porque mudou os costumes, mudou as regras, mudou todo o sistema de criação que se tem dentro de uma casa, de uma família. Então, você imagina só a dificuldade que passava, de sofrimento, no sentido da ausência de um pai ou de uma mãe, quando um filho e uma filha casavam e iam embora. Por quê? Porque a família era realmente muito unida, todos faziam parte do todo, todos faziam, todos eram componentes da unidade, então não tinha um de um lado, todos puxavam para o mesmo lado, as famílias eram constituídas com seus filhos, que trabalhavam junto com seus pais, dentro das suas casas, as filhas ajudavam a sua mãe, moças ajudavam a sua mãe, os seus afazeres, elas aprendiam a costurar as roupas, a remendar as roupas, muitas vezes, para poder usar, elas aprendiam a fazer bordado, aprendiam a fazer crochê, crochê, como se chama, e as coisas de dentro de casa também, tudo era feito a partir das filhas, que faziam, aprendiam a fazer a comida, fazer o pão, aprendiam a fazer a massa, preparar as carnes, enfim, elas ajudavam dentro de casa, em todos os sentidos. Os jovens também, os rapazes dentro da sua infância, sempre tiveram atividade junto com o seu pai, junto com a sua família, desde buscar lenha, catar lenha, buscar gravetos para lançar o fogo, tratar os animais, era normal criar corpos, galinha, ter uma vaca para tirar o leito, como se fosse uma vaca, tinha-se uma vaca para tirar o leito, dali saía o queijo, do porco já faziam a banha, faziam a banha, e era muito utilizado todas essas coisas com a ajuda dos filhos, então o filho tinha um papel importante com o seu pai, junto com a sua família, onde ele também ia para a lavoura, ele pegava a sua enxada, ia capinar, limpar as ervas daninhas, então todos tinham uma função dentro da sua casa, e era muito forte essa questão da união da família, do pai, da mãe, dos filhos, mesmo os pais tendo pouco conhecimento de cultura, que talvez, eu acredito hoje, eu digo isso porque tem formações superiores, posso dizer, é brincadeira isso, que eles não tinham esses estudos científicos, não tinham essas oportunidades das universidades, mas eu digo para você, eu tenho brincadeira assim, pensando muito bem, isso não fez falta, de modo algum, até hoje eu digo, se eu fosse voltar atrás, eu não estudaria, não faria mais faculdade, eu iria fazer faculdade do mundo, iria trabalhar na roça, trabalhar na terra, tirar dali o suprimento necessário, para que a gente pudesse sobreviver, então você veja bem ali, hoje por exemplo, a gente tem o fogão a lenha ali, que eu já mostrei no vídeo passado, ele está aceso ali, então a gente usava muito o fogão a lenha, e ele era muito, e é muito útil até hoje, a gente volta a lembrar desses momentos assim, mas voltando à questão familiar, à questão da união, o pai e a mãe tinham um amor muito grande para os seus filhos, o pai e a mãe não queriam, de modo algum, que um filho seu ou uma filha sua se perdesse, porque que os pais pensavam na sua cabeça, naquela época, que se o filho fosse para a cidade, por exemplo, ele poderia estar em contato com outras pessoas não conhecidas, até o problema do alcoolismo, etc e tal, e lembro que muitos pais também tinham essa preservação, esse medo muito grande da sua filha, de encontrar alguém que viesse realmente a cuidar da filha, porque veja bem, ela saía de dentro do seio familiar, dos cuidados, das conversas com a sua mãe, dentro dos seus primeiros momentos, de moça, dos seus cuidados e proteção do seu pai, então o pai tinha muito medo nesse sentido, né, saía de casa até que o pai dizia que se ela saísse de casa não podia contar com mais nada, não ia ajudar mais nada ela, era ruindade? Não, era um sentimento que o pai tinha de proteção à sua filha, porque veja bem, ele amava tanto as suas filhas que ele não queria de modo algum que ela encontrasse uma pessoa qualquer por aí, né, um homem qualquer que viesse a não cuidar delas, então era um medo muito grande que a filha encontrasse um companheiro que não soubesse valorizar, não soubesse dar os cuidados e proteção que ela tinha junto a seu pai, que ela tinha junto a sua mãe, então hoje a gente vê muitas mulheres sofrendo quietamente porque saíram das suas casas, foram enfrentar naquela época os seus desafios e não encontraram aquele subsídio, não encontraram aquela força, não encontraram aquela fortaleza, aquela decisão, aquele momento que seus pais tinham naquele tempo, então fica registrado aqui os momentos passados e vividos nos tempos de infância, quando a gente traz e perpetua até hoje dentro de nós, vivamente esses momentos e a gente, então é importante ressaltar isso, do valor que tinha a família, a família era muito unida, a família era defendida, a família era o patrimônio, o patriarca decidia as coisas, ele conversava com a sua esposa e ele decidia, ele era a voz final, então fica aqui esse registro breve daquilo que foi vivido, daquilo que foi vivenciado, daquilo sofrimento que muitas vezes não foram entendidos, porque achavam que os pais, principalmente o pai era muito ruim, como você dizia, o pai era muito chato, era muito exigente e eu sou prova viva de uma família de nove irmãos e que se meu pai não fosse tão exigente e chato como ele foi, talvez um de nós tivesse se perdido ao longo dessa caminhada da vida, que graças ao Criador e graças a orientação que o nosso pai e a exigência que ele nos fez, o amor da nossa mãe, dos cuidados que ela teve, em todos os sentidos, da alimentação, das roupas, da higiene e dos cuidados principalmente também da fé, graças a isso nós hoje podemos estar aqui, eu estou aqui hoje com esse canal Paulo Dolis e com certeza meus irmãos também seguindo a sua vida e também posso citar a família da minha esposa, onde são 11 irmãos, entre irmãos e irmãs, 11 e todos com a ajuda, com o cuidado, com o amor e seu pai e sua mãe, mesmo as dificuldades, mesmo os sofrimentos, porque as coisas não eram fáceis, não tinha máquina de fazer nada, era tudo feito, lavado as roupas na mão, etc e tal, talvez tem pessoas que nem sabem disso, mas elas não se perderam, todos os irmãos dela, irmãs estão muito bem e graças a Deus, mais uma vez eu digo, graças ao Criador e graças aos ensinamentos e os cuidados e a proteção que a família, que o pai e a mãe dela deram para eles, estão tudo bem e tranquilo, então fica o meu agradecimento a todos vocês por mais esse vídeo, vou continuar tomando meu chimarrão, sobre um barulho que vem ali de fora, o pessoal está construindo aqui no sítio, aqui na chácara, aqui no sítio, meu senhor, nós batizamos o nosso sítio, sítio meu senhor, tudo é dele, tudo é entregue para ele, tudo que existe aqui, tudo que é feito aqui, é para a honra e glória do Criador, muito obrigado a você que faz parte do canal Paulo Dolens, vou passar aqui o chimarrão para minha esposa, para ela segurar para mim, para me poder encerrar esse vídeo. Muito obrigado então, e não se esqueçam daquele que é o nosso pai maior, que é o Criador, muito obrigado, até mais.